Fala, rotineiros! Está começando mais um Rotineiro News e vamos para a notícia de hoje. No A Tarde é Sua, dessa última segunda-feira, o apresentador e também repórter Felipe Campos estava contando as suas fofocas do dia quando ele deu uma triste notícia. Segundo uma informação de uma fonte segura, o jornalista e também apresentador da Praça é Nossa, Carlos Alberto de Nóbrega, deu entrada em um hospital. Segundo o jornalista, uma amiga dele que viu o Carlos Alberto de Nóbrega entrando no hospital numa cadeira de roda. Eles disseram que vão buscar mais informações para trazer no programa de amanhã. Porém, nas redes sociais, os fãs já ficaram preocupados. Será que pode ter acontecido alguma coisa com um dos maiores humoristas do SBT, o Carlos Alberto de Nóbrega, que há anos vem trazendo vários quadros e vários humoristas diferentes no programa A Praça é Nossa. Ainda não se tem muitas informações sobre o assunto, mas assim que sair, trarei aqui no canal para vocês. Eu volto a qualquer hora e eu fui.